O governo federal poderia ter algum papel no metrô de São Paulo mais explícito? Seria uma forma de interromper esse processo de privatização? Com certeza poderia. Eu acho que esse é um debate importante, porque, olha só, foi lançado esse ano o PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento PAC-3, e está previsto, na verdade, a pasta que vai receber mais investimento é justamente o Ministério dos Transportes. E ali se fala bastante de investimento em transporte sobre trilhos, faz esse diálogo sobre as mudanças climáticas e a importância de construir modais que não prejudiquem muito o meio ambiente. Porém, não existe no PAC um corte ou uma determinação de que vai se dar um incentivo de desenvolvimento e fortalecimento das empresas públicas, o que é muito preocupante. Então, por exemplo, o BNDES está previsto para investir na construção desse trem intercidades e também na expansão da linha 7, na vinculação da linha 7 com a linha que precisa construir o trem intercidades. Só que, assim, seria importante que o governo federal condicionasse isso à manutenção de uma empresa pública. Eu acho que esse é um papel que o governo federal poderia cumprir. Outro balanço que eu acho que o governo federal tinha que fazer, porque, assim, a gente sabe que o ministro da Fazenda, o Haddad, ele é um grande defensor das parcerias público-privadas. E quando as parcerias público-privadas surgiram, a argumentação desse projeto era de que entraria o privado, o setor privado, o Estado, e o Estado entraria para quê? Para que a tarifa não aumentasse, para que o usuário não sofresse, não fosse onerado com essa parceria privada. O problema é que no transporte sobre trilhos, isso tem significado... E a primeira PPP do Brasil foi a linha 4 amarela, e no transporte sobre trilhos, isso tem significado que o Estado está garantindo o lucro dos operadores privados. Essa é a garantia que tem. No contrato da linha 4 amarela, no contrato de PPP, está previsto que durante 30 anos, a via 4, que faz parte do grupo CCR, ela não vai ter prejuízo, que o Estado vai garantir o lucro dessa empresa. Então, todo mês, o Estado dá mais dinheiro para a empresa privada em prejuízo de dar os recursos para as empresas públicas. Então, eu acho que o governo federal, ele tinha que parar a bola e olhar o que está sendo a experiência da PPP no transporte sobre trilhos, porque o ministro Fernando Haddad, ele argumenta muito a PPP com base no ProUni, que o ProUni é o grande exemplo de PPP. É verdade que o ProUni permitiu a entrada de milhões de jovens, e esse aspecto da democratização do acesso, a gente reivindica bastante. Mas também é verdade que permitiu um crescimento considerável do setor privado na educação. Isso nós precisamos olhar, para a gente também trabalhar com referências. E no transporte sobre trilhos, não tem essa coisa de... Ainda no ProUni teve esse lado do jovem que entrou na universidade, mas no transporte sobre trilhos, não tem isso, porque as passagens continuam onerando o bolso do cidadão, e há um prejuízo sobre as empresas públicas. Então, eu acho que sim, o governo federal poderia entrar nesse debate, delimitando os investimentos para empresas públicas, para o fortalecimento das empresas públicas. Isso não é uma reivindicação maluca. Veja, o governo tirou a empresa, os Correios, a ECT, a empresa de Correios e Telégrafos, do plano de desestatização. E por que fez isso? Porque tem um raciocínio sobre o que são serviços públicos, o que são serviços essenciais, e a importância disso não está sob interesses privados. Então, a gente acha que isso também deveria valer em relação ao transporte sobre trilhos, o que significaria, por exemplo, retirar os metrôs federais do plano de desestatização, porque ainda tem empresas de metrôs federais, que não são em São Paulo, no caso é a Transurb, do Rio Grande do Sul, e a CBTU, elas estão no plano nacional de desestatização. Então, seria um gesto aí, no sentido do que foram as promessas de campanha, seria um gesto muito importante. E não dá dinheiro para privatizar a linha 7 aqui em São Paulo, nem nenhuma linha.